Ele faz honrar mil fontes de vida Que se sente só de alegria e de amor Que é nós que somos, o seu povo ele protege E é por isso que eu canto agora Glória, meu Senhor Glória, meu Senhor Que se sente só de alegria e de amor Que é nós que somos, o seu povo ele protege E é por isso que eu canto agora Glória, meu Senhor Glória, meu Senhor